Música Bendito é o Senhor Bendito seja ele Senhor Nosso Deus e nosso Pai Nosso Deus e nosso Padre Entregamos o nosso coração Entregamos o nosso coração A nossa vida Nossos caminhos Nossos caminhos Cuida de nós Senhor Cuida de nós Senhor Cuida dos seus filhos Desses seus irmãos Cuida do teu povo Cuida da sua família Cuida de sua família Guarda o teu povo Pai Faz com que sejam felizes Haga com que eles sejam felizes Bem sucedidos Bem sucedidos Em tudo que fizerem Pai abençoa Para a glória do teu nome Para a glória do teu nome Aleluia, aleluia, aleluia Glórias e glórias te damos Diga a glória ao Pai Diga a glória ao Padre Glória ao Filho Glória ao Hijo E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Aplausos ao Senhor E ao Espírito Santo Amém Amém Obrigado.